Agora o Fabinho está em casa. 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 para acabar. Vamos, vamos, vamos. Três minutos e meio, Fabinho. Três minutos e meio. Uma vantagem, Fabinho. Três minutos e meio. Três minutos e meio. Três minutos e meio. Três minutos e meio. Não tem, não tem, não tem, não tem. Isso, 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 isso. Aplausos 阻 filmes Aplausos Agora, Fabinho Tá treinado, bicho Um e meio Um e meio Mais uma só Só mais um GTT Um e meio Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vamos, tá bom, tá subterrata. Abaixa a gravidade, pô. Vamos, cuidado. Abaixa a gravidade. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Ei, ei, ei. Ele não é teu. Vai embora, Fabinho. Vai embora, Fabinho. Vai embora, Fabinho. Vamos, vamos, vamos. Desce o nível, Fabinho. Se não vai na cara. 40 segundos. Guarda, Fabinho. 40 segundos, Fabinho. Guarda, bichão. Vamos lá. Ei, 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 ei. Ei, ei. Ei, ei. Para azul. Para azul. Para azul. Para azul. Para azul. Isso, isso. 20 segundos. 20 segundos. 20 segundos. Vai embora. 20 segundos. 20 segundos. Bora, Fabinho. 20 segundos. Vai embora. Vamos lá. Vai embora. Vai. Vai. Vai, vai, vai! Du, vai anunciar o vencedor? Anunciar o vencedor? Sabinho. Fabinho, dá uma pena. É. Campeão aí. Campeão, mano. Agradeço a seus amigos aí do treino. Nossa, falta até te falar. Porra, aceitando o convite do Du, sempre um incentivador. Quer puxar meus limites, porque ele sabe que eu sou um cara que não treina tanto. E vou estar aqui hoje com um desafio muito grande, porque eu viajo bastante, acabo treinando uma vez na semana só, passo 10 dias sem treinar. Foi um trabalho muito mais mental do que físico pra mim aqui hoje. Então, obrigado a todo mundo aí. Beijo, meu filho. Alana, feliz aniversário. E aí O que é? O que é? E aí o que é? Obrigado.